E aí pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui na Renault Minas France para conhecer a nova Duster, Duster Intense Plus, essa versão atrás de mim, tem isenção de IPI hoje e bônus da montadora, quem sabe oferece aí com as duas isenções a partir de janeiro, mas o carro ficou bem interessante, agora são seis airbags, os faróis são em LED, tem até braço pantográfico no capô, olha que raro! E o espaço interno é melhor da categoria, 267 entre eixos, porta-malas é o segundo maior, 475 litros, para quem usa acessórios de auxílio de mobilidade como cadeira de rodas é excelente, o motor permanece com 1.6, 120 cavalos, 15,9 kg de torque, o que vocês acharam do carro? Ficou legal? Melhorou bastante? Principalmente a questão da segurança, que era uma coisa a melhorar, agora são seis airbags, muito bom!